Combater nos separar E o demônio com favor Limporou para voltar Ajoelhado ao pé de Deus Com muita fé e oração Com muita fé e oração O milagre se foi feito O milagre se foi feito E voltou o nosso irmão E voltou o nosso irmão O quinto corte está feitado O quinto corte está fechado Pronto para qualquer missão Pronto para qualquer missão E o cerrado está dominado E o cerrado está dominado Com seus águias de prodigão Correio! 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 e nas forças do Senhor, reconhecemos a nossa dependência do Senhor na preservação da liberdade humana.